Olá pessoal, hoje nós vamos ver os grandes grupos de eucariotos que existem. Então é um assunto de uma certa forma pesado, nós vamos entrar em alguns grupos como algas e vamos mostrar aí talvez mais um ou dois grupos de eucariotos. Mas é título de curiosidade, nosso foco aqui sempre serão as plantas, então vamos ver aí como ficam os outros grupos com um pouco menos de informação. Então aqui tem uma outra versão, já mostrei várias dessas figuras, sobre a origem da vida. Então aqui tem um princípio, a origem da vida. Aqui temos alguns grandes grupos de organismos com DNA protegido por membrana, ou seja, eucarioto. E essas linhas pontilhadas são regiões grandes de dúvida. Você sabe ao certo se a posição desses organismos aqui seria essa mesmo. Os unicontes aqui, eles estão em uma posição mais confiável, tá? São amebozoas, animais e fungos aqui. Arqueoplastidae é onde estão as algas e também as algas vermelhas. Possuem paraplastídeo e, aqui no caso, o cloroplasto. Depois dos cromalveolados, nós temos criptomonados e aptofitas, que são plantas adaptadas, plantas não, são organismos adaptados a condições muito salinas. Na verdade são bactérias, não são plantas. E aqui os risários, ratiozoa, cercozoa, todos aqui. Por último aqui, extrametófilos, e nas pontas aqui, sem muita certeza, os alveolados, ciliados, apicomplexos, dinoflagelados, que de grupos parecidos com estes, teriam se originado aqui as algas. Depois temos euglinídeos, netoplastídeos e diplomenídeos. Então vocês percebam aí a complexidade da base da árvore evolutiva da vida e quantidade enorme de reinos, também de filos. Então o que nos interessa são estes três triângulos aí. Plantas, algas vermelhas, animais e fungos. Essa figura eu já mostrei na apresentação sobre uma breve história da vida. É para demonstrar, apenas demonstrar, os jogos aí que aconteceram de endosimbiose. Ou seja, pequenas bactérias, cloroplastros e mitocôndrias migrando e depois se tornando dependentes de outros organismos, como flagelados, como as algas, e também as algas não vivendo mais sem esses organismos aqui, mitocôndrias e cianobactérias, ou seja, os cloroplastos evoluídos da cianobactéria. Algas. Então entramos aí nesse belo grupo de plantas primitivas. Vocês podem ver a beleza no microscópio desses organismos. Então a palavra em grego para alga é ficus. Existem algas que são chamadas de algas, na verdade que não são exatamente algas por terem pigmento diferente da clorofila. Então aqui tem um exemplo de uma alga vermelha no caso, rosa né? Isso aqui não é tratamento de imagem não, é um outro tipo de alga que tem a cor rosa. Então, como eu falei, a teoria endosimbiótica é apenas uma teoria, ainda não foi comprovada e ainda está em desuso atualmente. De novo, repetindo um conceito lamarquista que está em decadência, melhor dizendo. É difícil definir as algas, pois elas cruzam, né? Elas permeiam supergrupos de organismos. Então naturalmente vai ser difícil classificar as algas. Essa é uma outra possibilidade, né? Um ancestral comum de eucariotos, tendo originado esses diversos grupos que eu acabei de comentar. E no grupo Arqueoplastígia estariam as algas vermelhas, bastante primitiva, os clorófitos, as algas verdes e as xarófitas. que eu já falei, né? Essas aqui parecem mais com flagelado do que com uma alga e essas são as mais algas, assim, digamos, né? Desses grupos a origem das plantas da terra, né? Plantas terrestres. Então aí temos figuras mostrando a diversidade que existe de algas, né? Podem ver a beleza delas também e sempre aquela clorofila característica, né? Essa aqui já é um outro tipo, é uma alga Kelps que já não tem o pigmento, o cloroplasto. Mas eu coloquei aqui só pra mostrar que tem algumas algas que são de grandes dimensões chegando até 40, 50, até mesmo 100 metros de comprimento e que não precisam, né? De chilema, floema pois estão no meio aquoso a água se movimenta facilmente dentro delas célula a célula e não precisam também de sustentação pois estão livres flutuando no oceano. Então não há por que ter um lenho, né? Uma lignina, uma estrutura que mantém a árvore de pé numa alga. Se vocês quiserem ler sobre algas tem esse livro em português da Francis Kine que é recomendável. E aqui tem outros livros e artigos em inglês. Esse é um desenho de Heckel pra Sifone que é um grupo primitivo aí de algas que são aquelas algas unicelulares que eu mostrei na outra apresentação falando da história da vida na Terra mostrando aí os grandes organismos unicelulares. Então na verdade isso aqui é uma única célula não se enganem com a imagem. E aqui é uma homenagem até ao grande biólogo Heckel Ernst Heckel se não me falo na memória um dos grandes guardiões de Darwin na teoria de evolução das espécies muito interessado na biologia de todos os organismos. Aí temos uma imagem mostrando o tamanho muito pequeno que são micrômetros e a diversidade das algas tanto na forma algumas apresentando cílios ou flagelos aqui no caso e depois outras já aqui multicelulares. Essa figura volta e meia ela retorna pois é importante lembrarmos de onde surgiram as algas elas surgiram de algum tipo de ameba ou algum tipo de flagelado mais próximos aqui de extramenófilos as algas marrons as algas douradas e esse grupo recebeu um cloroplasto evoluído que não mais fazia fotossíntese liberando oxigênio mas sim liberando carbono açúcar e ao adquirir esse cloroplasto perdeu os flagelos na sua grande maioria sem se tornar organismos multicelulares é que possibilitou nós definirmos algas como algas então na linguagem bíblica aqui naqueles tempos cianobactérias possuíam algo parecido com cloroplasto que fazia um tipo parecido de fotossíntese que produzia oxigênio foi daí que vieram os cloroplastos que caracterizam o grupo dos vegetais aqui eu exatamente coloquei o achismo mesmo o que eu acho que ocorreu alguns flagelados seguindo seu caminho e os outros especiaram e originaram as algas que receberam o cloroplasto e cianobactéria como um bônus para se tornar as algas então aqui está a alga pois ele ia originar as plantas e o cloroplasto chegando aqui e chegando também nos protistas então ele chega primeiro nos protistas e os protistas evoluem para algas e o próprio cloroplasto também evolui a mitocôndria também evolui primeiramente ela é independente da planta ou do paramérsion e depois ela se torna dependente e a composição genética da mitocôndria ela muda ela perde genes ao longo da evolução justamente depois ela faz uma simbiose com algas e animais então ela se tornou dependente talvez tenha perdido alguns genes que faziam algumas funções uma vez que ela agora tem uma alga para se associar e obter algumas vantagens então é complicado mesmo essa história da mitocôndria então lá de obactéria que é um reino completamente diferente do reino das plantas surge algo que é o cloroplasto que vai entrar no reino das plantas então esse limite de reinos na classificação dos organismos vivos ele é um limite que pode ser ultrapassado já foi quebrado e ultrapassado isso é importante vocês abrirem a cabeça para isso e de protistas surgiram provavelmente as algas lá está o momento chave na história evolutiva e vocês lembram lembrem que aqui é a origem da vida ou o ancestral mais comum esse é o tempo e aqui são os momentos que se originaram novas espécies algumas coisas para cá estão extintas e as coisas que realmente existem hoje estão na ponta da árvore sempre o que é isso cianobactéria então depois nós vamos ver então aqui na fórmula matemática do que é uma alga alga é igual a cianobactéria endosimbionte com cloroplasto mais um ancestral flagelado fórmula da alga é difícil tratar isso por um outro motivo esse essa cianobactéria ela seria um procarioto então a alga seria um organismo eucarioto contendo um organismo procarioto dentro de si olha que maluco essa interpretação minha do que são as algas então a barreira do procarioto eucarioto também é rompida aqui nesse momento voltamos uma breve revisão da teoria da sopa teoria endossimbiótica que é justamente a formação de organismos que é como se fosse um self-service aqui no começo existia o procarioto aqui a alga azul ou cianobactéria ela tinha um cloroplasto e ela entrou dentro de um flagelado aqui evolui aqui evolui e chega o momento que o cloroplasto faz fotossíntese como a gente conhece hoje e se torna uma alga verde essa alga verde ela pode ser engolida depois por um outro paramércio um outro flagelado vejam que maluco e aí pode juntar outras coisas aqui então é um começo bastante confuso realmente só do grupo das algas aqui nessa parte da árvore e aqui de outros grupos o que pode ter acontecido com esses outros grupos eucariotos primitivos então no começo pode haver uma endossimbiose que é a entrada dessa cloroplasto primitivo num paramércio e depois a entrada de um paramércio em outro paramércio por exemplo só colocando paramércio para um sinônimo de ciliados ou de flagelados como queiram esses prováveis organismos envolvidos nesse começo bom altamente controverso mas a gente vai brigar daqui podemos esquecer de falar dessas coisas então aí leiam o que está escrito em grandes letras sublinhadas hoje isso é questionável não se sabe mais ao certo se foi assim mesmo ou não de qualquer forma 1.7 bilhões de anos atrás se suspeita que tenham surgido as algas agora a evidência concreta é de 500 milhões de anos apenas foram os primeiros esporos as plantas com esporos no nosso planeta o que é o esporo? é uma célula protegida por esporo polenina que também ocorre no polen claro as plantas superiores com sementes e flores as angiospermas herdam uma linhagem bastante confiável a partir das algas então os esporos surgem nas algas e essa substância original do esporo vai se confirmar lá no grão de polen que é o tataraneto do grão de esporo do esporo no caso os esporos são estruturas ultra resistentes que podem durar milhões de anos e nas condições mais adversas inclusive do espaço sideral podem sobreviver a situações horríveis e a mesmo assim germinarem então vejam as algas como organismos extremamente resistentes não pensem não se iludam porque é uma alga é um organismo frágil delicadinho a prova é que em alguns lugares como calçadas pedras lugares abandonados assim que ficam muitos anos sem receber água no momento que você deixa esse lugar encharcado os esporos podem inclusive germinar e recolonizar e aí você vai encontrar algas em lugares assim que você julgava que jamais encontraria algas daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso sobre a distribuição das algas e vocês vão ver que não é mentira não elas são extremamente resistentes embora dependam da água para cumprir seu ciclo reprodutivo essa é a substância que mais parece um aqueles monstros de videogame antigo esporo polinina esse slide a gente já viu que ao longo da evolução ocorre um aumento das estruturas que protegem o DNA então só para relembrar vocês que os organismos eles tem que se adaptar ao oxigênio primeiramente depois que as cianobactérias começaram a produzir ele era tóxico depois de muitos bilhões de anos começa lentamente essa transição e ela vai ser mais rápida agora nos últimos tempos transição do que? de produzir oxigênio de ter membranas de ter multicelular ter organismos multicelulares esqueletos invertebrados e aí a invasão da terra é bastante recente cerca de 400 milhões de anos mais ou menos então é uma aceleração da evolução no nosso planeta das plantas aí temos alguns exemplos de algas como essa Gephyrocapsa oceânica e agora nós vamos entrar aqui a fonte é a wikipedia dessa figurinha que mostra qual é o supergrupo de eucariotos onde estão contidas as algas primoplantae ou arqueoplastidia também chamado de viride plantae viride é verde em latim o grupo das plantas verdes as algas verdadeiras estão sublinhadas aqui que são as clorofitas depois nós temos outras coisas aqui que nós vamos deixar de lado por enquanto quem que é o endossimbionte é uma cionobactéria então o que caracterizam algas cloroplastos primários envoltos por duas membranas isso é cloroplasto primário originário de um único evento endossimbionte isso aqui é questionável clorofila A e C ficobilinas em algas vermelhas e só os dois primeiros clorofila A e C nas algas verdes então o que difere uma alga verde e uma alga vermelha uma rodofita é que a rodofita possui ficobilinas além da clorofila enquanto que a alga verdadeira só possui clorofila A e C e clorofita é o irmão grupo irmão das plantas superiores pronto? então aí estão as misteriosas bactérias onde começou a produzir energia a partir dos cloroplastos que na verdade naquela época não eram cloroplastos eram cianoplastos talvez poderíamos chamá-los são mais azuis do que verde isso tem a ver com o comprimento de onda que as plantas utilizavam ou esses organismos utilizavam para produzir energia então dependendo da cor do espectro visível aproveitado por esses organismos fica o nome se for ciano é usavam mais a parte azul do espectro da luz visível para produzir as substâncias necessárias à sua sobrevivência certinho? aí ó um zoom a ampliação para mostrar melhor o que é uma alga azul ou uma ciano bactéria no caso esses organismos eles agora pertencem ao domínio bactéria ao reino bactérias verdadeiras e o bactérias e o filum cianobactéria bactérias azuis são bactérias né aqui tem a rubisco que é uma substância importante no metabolismo tilacoides que lembram partes do cloroplasto né o DNA os ribossomos a membrana do tilacoide e aqui o análogo a clorofila nas cianobactérias que é a ficobilissoma né essa estrutura pois é uma substância mais estrutural do que uma substância química com a fórmula simples vai estar associada a substância cianoficina que seria também um outro análogo aí de clorofila no caso só que no caso com o metabolismo no espectro azul no espectro azul do visível né se eu não estiver falando nenhuma bobagem bom aí temos as paredes celulares né e uma cápsula externa que é limosa parece um limo a gente já vai ver as fotos aí vai mostrar certinho como são esses organismos quando eu falo que existe uma diferença uma transição sutil entre o que é uma substância e o que é uma estrutura a gente pode ver aqui o que que é o ficobilissoma é onde é produzido o oxigênio antigamente nas cianofícias e agora atualmente é onde é produzida outras substâncias são produzidas aqui então é uma máquina verdadeira máquina formada por muitas moléculas imagina a fórmula química desse negócio e aí os desenhos as fotos na verdade de microscópio eletrônico mostrando como são esses organismos na lente mesmo do microscópio vocês podem ver que tem bastante pigmentação azul, verde nessas cianobactérias e aí outra imagem do microscópio mostrando elas um pouco mais afastado o zoom da foto mostrando como são esses organismos elas formam uma espécie de fita e aí a membraninha o muco não é um muco uma substância lamacenta que protege esses nódulos cheios de bactérias então vocês percebam que é um organismo bastante resistente fica envolvido por uma substância e lá dentro é onde está o resto milhares de bactérias então elas são procarióticas elas ainda não possuem uma membrana protegendo o núcleo e elas obtêm a energia com uma fotossíntese diferente que a substância não é a clorofila mas a cianoficina elas foram responsáveis por criar uma atmosfera de oxigênio uma vez que a secretavam então o oxigênio que tem no nosso planeta hoje muito dele veio através desse processo primitivo das cianobactérias essa fotossíntese estranha elas emprestaram os cloroplastos para muitos outros grupos de organismos endossimbiose por endossimbiose são cosmopolitas unicelulares ou coloniais como a gente viu ali formando bolotas ou filamentosas formando estrias linhas elas que fornecem energia para os líquens as plantas os protistas as esponjas inclusive algumas se encontram habitando pelo de mamíferos claro não oferecem energia para o mamífero só se a preguiça se lamber e comer as algas que crescem nela e são os fixadores de nitrogênio então a importância das cianofícias é absurda muito grande se não me falha a memória essa aí é a cianoficina então lá na base das algas quem tem que estar as cianobactérias aí as algas se dividem em dois grandes grupos as que possuem rodoplastos fazem fotossíntese diferente num outro tipo de pigmento mais avermelhado ou alaranjado aqui temos as rodófitas os heterocontes as criptófitas e as apotófitas depois temos as com cloroplasto verdadeiro que são as clorófitas as charófitas e aqui tem alguns grupos ainda que estão com posição um pouco incerta o que interessa para nós é o que está em vermelho pois é de algo parecido com as charófitas que vai se originar as plantas verdadeiras as plantas superiores que vão ser as briófitas que saíram da água essas são as rodófitas percebam a cor e aqui um pouquinho mais da teoria endossimbiótica para vocês terem uma ideia de quem são os responsáveis por levar genes em momentos primitivos da evolução através de transferência horizontal então esses plastídeos eles saiam de uma bactéria e levavam algumas cargas para outra bactéria na maioria das vezes dava tudo errado mas em alguns momentos dava certo e assim que as bactérias sem sexo sem meiose sem crotinove conseguiram trocar de alguma forma material genético até o momento que nos grupos de flagelados ou ciliados que originariam as algas é que começou realmente a reprodução sexuada e esses organismos essas organelas no caso elas evoluíram também então existe até uma evolução de plastídeos aqui é interessante a gente observar por exemplo o pró-plastídeo o mais antigo aí tem o etioplastídeo e a partir de algum desses teriam se originado cromoplastos já do pró-plastídeo teriam se originado os cloroplastos e os leucoplastos e dos leucoplastos os amiloplastos elaioplastos e proteínoplastos bom essas palavras são bem claras amilo é amido então aqui armazena açúcar amido como mandioca aqui elaio é gordura então até depois lá em angiospermas vai ter uma família de plantas que é a azeitona do ceilão que eu já até dei trabalho para alguns alunos fazer sobre germinação que é elaiocarpacea então o que é elaiocarpacea é plantas que possuem frutos carpos com bastante gordura a azeitona do ceilão ela tem bastante gordura no fruto e os elaioplastos provavelmente estão lá dentro presentes deixando o fruto gorduroso e proteínoplastos a palavra está bem clara aí vou deixar até para vocês concluírem essa então existe uma família de organelas chamadas plastídeos e aqui é apenas uma outra visão disto alguns indiferenciados sem cor são os originais alguns se tornaram escuros sem clorofila que são os etioplastos e depois a partir deles poderiam ter se originado os cloroplastos já um outro grupo está aqui em raízes sementes e frutos que é o amiloplasto e o cromoplasto está nas pétalas e nos frutos das plantas que contém carotenoides muito bem chegamos às algas vamos fazer um pequeno intervalo e a gente continua com as algas aqui então como eu estava falando nós temos dois grandes grupos de algas já vamos falar deles esse AGF é o que? é um ancestral flagelado com pigmentação verde está aqui hipotético ancestral green flagellate a partir dele teriam se originado dois grandes grupos de algas aquelas que ainda parecem mais com flagelados e aí estão todas as classes aqui vejam só sempre com algum rabinho alguma coisa e aqui as mais evoluídas já bem próximas às algas como a gente conhece sem insular gelos aqui já multicelulares já no começo mais primitivo unicelulares no outro lado a partir dessa aqui teria se originado outros grupos como essas aqui essas até nós chegarmos nas charofícias que são as plantas realmente importantes para depois se entender as charófitas para se entender a origem dos musgos aqui já tem o crescimento apical já tem o meristema apical como que vai dar origem ao bruto na primavera nas plantas superiores e de um grupo próximo às charofitas que não se sabe se são essas aqui ou essas ou algo parecido que já foi extinto percebam aqui se não parece um pouquinho já o gametófito de uma briófita de um musgo que é a estrutura que vai conter o arquegônio e o anterídeo que é onde vai estar o espermatozoide que vai sair desse gametófito depois e polinizar polinizar não fecundar o óvulo que estará lá no arquegônio são as frutas primitivas das briófitas que na verdade não são nem frutas são só tecidos contendo essas estruturas espermatozoidais ou ovulares e a partir disso é que se origina depois a briófita adulta que é só um talinho com uma cápsula na ponta a gente vai chegar lá depois a gente vai ver toda a evolução que a partir dessas briófitas que aqui já parece um pouco das algas para as briófitas aqui seria uma transição esses organismos aqui para outras pessoas seria aqui não se sabe ao certo depois iria originar os musgos depois as pteridófitas até chegarmos aqui nas plantas terrestres alguns pontos importantes em vermelho para vocês depois olharem e revisarem vamos nos deter então a esse lado da árvore o outro lado da árvore sinto muito não vou comentar por enquanto aí estão as substâncias que eu comentei sobre as diferentes formas de fotossíntese feitas por algas né ou origem de outras substâncias aqui em rodoplastos e aqui em cloroplastos tá então tem a diferença na pigmentação aí vamos definir algas então depois de toda essa conversa possuem clorofila como principal pigmento fotossintético e só inclui eucariotos tá então para ser alga tem que ter clorofila como principal tá não adjunto principal componente de formação de açúcares então depois a gente pode comentar mais o que são grupos mono para e polifiléticos mas grupos polifiléticos a interpretação é em português claro é uma confusão tá são grupos confusos cujos ancestrais estão em diferentes árvores diferentes partes de árvores não há uma ancestralidade comum justamente pelos fenômenos que a gente já relatou endossimbiose a migração de cloroplastos e de mitocôndios para esses seres então ele é um grupo naturalmente difícil confuso tem cruzamento de linhagens de pedaços de outras árvores que se juntam coisas que não se sabe certo de onde veio isso que significa em português claro é um polifilético depois a gente pode discutir melhor eles não possuem um ancestral comum tá as algas elas né mas elas possuem um plastídeo originado de cianobactéria as algas de atomácias adquiriram cloroplastos secundários de algas vermelhas aí vem uma coisa que é sinistra na biologia que é o fato das algas vermelhas terem doado cloroplastos secundários para as algas de atomácias que vão ser as algas de alga doce então vejam só como esse polifilético também é isso entendeu é passagem de coisas aí de grupos que estão longe não estão relacionados e aí causa muita confusão na interpretação do que são realmente os organismos reprodução assexual é muito comum nesse começo da vida bactérias vírus nem se fala só o sexual começa mais tarde aqui com as algas e com alguns grupos de flagelados então a reprodução sexual ela ocorre mas ela é mais rara isso vai ser uma regra até alguns grupos de gimnospermas antes de gimnospermas a regra é reprodução assexual claro é vantajoso você pode fazer sozinho precisa de um outro parceiro é rápido só que mantém mais ou menos se não houver nenhuma mutação mantém uma carga genética constante isso é um problema e alguns dinoflagelados desses grupos primitivos possuem aparato autossintético muito limitado ou são parasitas que é o caso do paramércio que a gente vai ver que causa doenças os alpine complexos agora formam um grupo diferente mas eles eram organismos descendentes de outros organismos que possuíam plastídeo mas hoje em dia não são mais considerados algas a gente vai ver lá depois alguns ciliados algumas coisas que ficaram em grupos separados agora grandes grupos de eucariotos de novo de novo essa figura que vai ser um fantasma na vida do aluno que mostra que nessa época ocorria coisas que hoje desafiam nossa lógica em termos das árvores então essas árvores elas tem atalhos é como se tivesse uma trepadeira uma liana aqui levando material genético para um ramo distante são essas endossimbioses que eu já comentei na teoria da sopa então as algas podem ser unicelulares como chlorela até gigantescas como o kelp que é essa alga aqui não possuem estômato por que será divido debaixo da água nunca vai faltar água não possuem chilema e floema por que será porque não precisa estrutura a água está lá ela fica solta na água não possui raízes por que? porque não precisa se fixar com as briófitas por exemplo que vão ter as proto-raízes unicelulares em hepáticas e depois as raízes verdadeiras mais adiante em pteridófitas e giminospermas as algas marinhas mais evoluídas são as as ervas do mar seawides a gente vai ignorar aqui pois são de outro reino olha isso por isso que é polifilético o grupo das algas e as de alga doce mais evoluídas são as charofitas a espirogeira sobre as algas que eu falei que a gente vai ignorar a gente deixa um pequeno slide aqui mostrando um pouquinho sobre elas essas seawides então aqui tem uma outra versão do que poderia ter acontecido a partir de bactérias algas azuis verdes e dessas algas azuis verdes que seriam uma mistura de paramérsion ou coisa parecida com cianobactéria teriam se originado as algas vermelhas e aí tem outras hipóteses aqui que os fungos até teriam vindo daqui mas isso é controverso aí tem outras coisinhas aqui o plankton muito pequeno os slime molds que são coisas entre fungos e outras coisas aqui estariam aqui dinoflagelados poderiam ter surgido aqui algas marrons não se sabe se foi de dinoflagelados para lá ou se surgiu de algas amarelas e depois foram para lá diatomáceas que são algas de alga doce estão aqui fungos parasíticos aqui algas douradas aqui podem ver que é bastante confuso isso aqui e o glenídea sai para um lado algas verdes com uma linhagem um pouquinho mais confiável aqui das algas direto das algas aqui ele põe para samambaias as colas de cavalo as samambaias verdadeiras depois os pinheiros depois as plantas que a gente conhece como anjos pernas para esse autor poderia ter se originado por aqui e aqui ele coloca como coisas separadas que não originaram nada as hepáticas e os musgos então essa árvore aqui sinceramente não sei nem se eu deveria ter mostrado é uma árvore bem confusa na verdade essas algas vermelhas atualmente elas estão num reino chamado cromalveolata filo hetero contofita classe feoficia ordem fucales família fucácia e aqui a espécie e aí estão elas coisas bastante estranhas essa foto acho que até fui eu que tirei mas vamos voltar a realidade das algas verdadeiras mais fácil da gente entender rodofita e clorofita possuem talos multicelulares tridimensionais e alguns subgrupos dessas possuem crescimento apical xarófitas possuem nós e entre nós ó grupos de ramitos oriundos do talo e as algas possuem fitormônios de crescimento ó isso já é uma diferença interessante foram utilizados para se entender os mecanismos fisiológicos básicos tá aqui está em inglês mas a gente pode traduzir para vocês né qual é os tipos de agrupamentos de aula coloniais né pequenos ou regulares grupos de células móveis capsoides ó células envolvidas em mucilagem individuais cocozoides tá células com parede celular não móveis individuais palmeloides não móveis em mucilagem filamentosas conectadas junto formadas por correntinhas né de algas não móveis celulares às vezes se ramificando e parenquimatosas né existe já uma diferenciação de tecidos dentro da alga tá aqui é o porquê que se chama de algas coloridas né algas verdes elas utilizam as verdes elas utilizam mais o espectro da cor visível né do azul até o verde ó depois elas podem utilizar lá o vermelho mas as outras aqui ó as porfira e as rodofitas elas utilizam principalmente a parte aqui do espectro amarelo por isso que se chama algas amarelas algas douradas algas vermelhas olha aí ó então as algas são bons pigmentos estabilizantes de enlatados rodofita clorofita e heterocontofita são os três maiores filhos de algas e possuem grande diversidade de ciclos vitais as verdes mesmo sempre destaco elas tá essas aqui são as vermelhas e essas aqui são outros tipos ainda quantas espécies de alga aonde elas existem até 300 metros de profundidade na água nas florestas e no gelo tá são dos maiores produtores de biomassa da terra aqui nós temos um ciclo de vida simplíssimo né de uma alga vamos ver esse ciclo de vida agora após um breve intervalo bom vamos ao sexo das algas que é onde realmente começou o sexo foi aqui ou muito próximo daqui uma alga adulta com conjunto completo de cromossomos por isso a gente chama ela de dois n's é como se fosse uma pessoa grávida tá uma mulher grávida ela vai originar um esporo tá esse esporo ele vai sofrer uma meiose tá então ele vai perder conjunto completo de cromossomos vai se transformar num esporo N então os esporos após a meiose aqui eles ficam N eles eram 2N eles ficam N eles levam uma parte do conjunto de cromossomos levam uma parte para garantir segurança aí uma cópia no caso do conjunto de cromossomos completo aí tem vários tipos de esporos aí eles vão ficar carregando essa parte dois tipos principais eles vão os verdes aqui vão se tornar por mitose vão clonando se próprios até se transformar numa massa de células aqui que irá produzir gametas por exemplo se esse esporo for masculino ele vai sofrer mitose vai originar um gametófito que é nada mais nada menos do que um testículo primitivo aqui e nesse testículo vai originar os espermatozoides se esse esporo for feminino ele vai por mitose produzir um ovário primitivo só para vocês entenderem eu estou explicando assim e vai originar o óvulo na água tudo isso tudo isso aqui na água são células na água as algas lá o gameta masculino vai se encontrar com o gameta feminino e o zigoto vai originar um zigoto que vai crescer vai ser o bebezinho aqui então antes eu tinha falado que o bebezinho era aqui na verdade é aqui um pequeno erro o bebezinho aqui vai crescer e originar de novo a mulher grávida aliás o indivíduo adulto mulher grávida está errado aqui também então o bebezinho cresce e origina um indivíduo adulto esse indivíduo adulto na verdade ele não engravida nem nada ele vai simplesmente liberar os esporos analogia da mulher grávida não sei se funciona muito bem mas vamos deixar quieto aqui temos o bebezinho nascendo e crescendo e lá no final liberando esporos esses esporos voltam a fechar o ciclo aqui então as algas produzem esporos semelhantes aos musgos e samambaias aí o esporo da alga o tecido da alga e o esporo contendo o material genético completo o esporo ele ainda é 2N ele vai sofrer uma meiose e aí ele vai se transformar em N e a partir dos organismos pequenos transformados em N é que vai ser produzido aqui que seria o testículo e depois o ovário só depois é que ocorre a fecundação bom aqui é só mais detalhadinho o desenho de um ciclo devido a uma alga chamada laminaria então o esporófito a planta adulta vai originar por meiose lá nos esporangios os zoósporos percebam que são termos mais ligados a animais do que a planta justamente por isso porque ele ainda é uma espécie depois de espermatozoide esses zoósporos já são N aqui houve uma meiose lá na parte reprodutiva da alga que é a esporange liberou por um lado gametófitos masculinos que vão formar os testículos primitivos aqui e vão produzir espermas e os gametófitos femininos que vão produzir óvulos ovo depois lá na água de novo que vai originar uma fecundação yuhu fertilization e o zigoto que vai crescer 2N houve a troca de material aqui vai se tornar um indivíduo adulto que vai desenvolver de novo esse esporófito aqui vai desenvolver de novo a esporange bom esse ciclo de vida vai permanecer praticamente igual até a pteridófitas até o final da pteridófitas e até a chegada das geminospermas a reprodução assexual também acontece nas algas elas podem se clonar formar simplesmente cópias de si mesmo e é o que mais acontece na verdade aqui voltamos aquela parte da produção dos gametófitos são dos gametófitos os oósporos na verdade são os primitivos serizinhos que vão poder originar depois os testículos aqui ou os óvulos eles podem ficar na forma assexuada aqui simplesmente se clonando se as condições estiverem favoráveis aí eles vão desenvolver os gametas eles vão se tornar um espermatozoide e o outro vai se tornar um óvulo aí eles vão fazer o seguinte eles vão se encontrar vai acontecer a ruptura do citoplasma aqui a fusão nuclear e aí eles vão originar o zigoto o óvulo 2N que vai originar o esporófito que é a alga adulta e aí é que vai formar um espessamento aqui para sobreviver em condições adversas essa estrutura vai sobreviver em condições adversas e no momento que as condições ficarem melhores vai haver uma meiose aqui que vai originar novamente os esporos então esse é o zigoto diploide formado e aí lá quando ele germina vai ocorrer uma meiose vai produzir de novo os ósperos que são os testículos e aí onde está os óvulos também de novo só uma reprodução do que já foi falado com outro tipo de figurinha mais bonitinho é um recomeço do ciclo aqui então esse ovo libera de novo os gametófitos os ósperos que depois vão se transformar nos gametófitos e depois continua o ciclo utilidade das algas são indicadores ambientais são utilizadas também substâncias das algas para cultivar fungos comida pessoas comem alga na Coreia é muito comum biocombustível ou fertilizantes produzem mais biomassa por área em relação aos demais vegetais países da Ásia são parte importante na dieta humana como suplemento de vitamina ômega 3 uma vez que das algas passa para os peixes aqui a vitamina ômega 3 e também servem para oxigenar a água nos cursos da água também de água doce e os aquários são embelezados com as algas elas podem fazer com que a perda de nutrientes seja desacelerada na foz dos rios bom agora nós vamos entrar na classificação mesmo dos grupos existentes dentro daquele grupo que a gente viu as clorofitas como as algas já foram classificadas no passado a gente vai começar agora então Linnaeus dividiu as algas em 14 gêneros quatro dos quais ainda existem e considerou animal volvox e coralina que a gente claramente percebe hoje em dia como tendo pigmento como sendo fotossintetizantes como algas verdadeiras Harvey dividiu as algas em quatro grupos com bases na pigmentação primeira ideia foi a primeira vez que se utilizou bioquímica na sistemática vegetal então as rodófitas são as algas vermelhas heteromontofitas são as algas marrons clorófitas as algas comuns as que a gente conhece e as diatomáceas depois é que Miller e Ehrenberg descobriram que existiam algas microscópicas móveis foram chamadas de infusórias então vamos entrar no reino viridiplanta das plantas verdes ou arqueoplastida e primoplanta e entrar na classificação mesmo essas ainda são consideradas algas não verdes mas são algas e essas aqui deixaram de ser algas as glaucófitas por isso que eu coloquei a setinha x vermelha já falamos sobre a endosimbiose ela volta a nos assombrar aqui e aí as divisões principais porque existem rodofitas por causa do tipo diferenciado de produção de pigmento e as clorofitas que tem os cloroplastos que é o que a gente vai falar mais aqui as subdivisões então o reino clorofita ele se subdivide em várias classes essas são as mais primitivas que ainda mantém flagelos então possuem clorofila plastídeos e armazenam amido são unilmulticelulares maioria de água doce embora o melão d'água da neve shlamidomonas nivales vivem nos alpes e outras espécies vivem sob pedras e árvores formando líquenes tá então essas vidas de plantas clorofita elas são as que contêm são contidas pelos fungos nos líquenes tá também fazem simbiose com protozoários quinidários e sponwers aí tá ela ó uma alga rosa no caso não é ninguém que se feriu aí na neve tá são os pigmentos das algas rosas o rapaz aí andou lá sujou os pés com ela acreditem as algas podem sobreviver em desertos no ártico em super salinas águas marinhas profundas em ventoinhas hidrotermais existem algas e podem sobreviver na terra então é um grupo resistente de plantas né essa prototeca pode ser patogênica e fazem simbiose com fungos ciliados foraminídeos quinidários e moluscos então esse grupo que nós vamos ver agora não é tanto que nos interessa é a clorofita né uva ofícia não nos interessa muito cladóforas todas essas aqui não não nos interessa muito só vamos mencionar aqui os grupos para vocês depois procurar pois elas ainda são mais parecidas com os ciliados ou os flagelados ou as amebas aí ó uma uva ofícia é essa aqui que também parece um pouco um musgo já né ó também dá um indicativo aí de onde que vieram os musgos né as hepáticas parecem muito com isso aqui ó os gametófitos e as partes das hepáticas que vivem sobre a terra que são os primeiros musgos essas são as uva ofícia então que ainda se parecem bastante com flagelados embora aqui estão sendo mostrados grupos multicelulares certo que também existem nessas algas essa é a que nos interessa só deixa eu avançar um pouco aqui não ainda não é o que nos interessa clorofício aqui nós estamos falando mais ainda das flageladas ainda não nos interessa tanto isso aqui desculpe então aqui as ordens são classificadas de acordo com o arranjo do flagelo pois elas tem flagelo né então seguindo o sentido do relógio ou se os flagelos são opostos aí vai determinar alguns grupos de algas aqui elas podem armazenar proteína ao invés de amido no seu parênque primitivo tá algumas algas armazenam óleo né e algumas podem conter celulose então elas são unicelulares aqui coloidais ou filamentosas dominantemente verdes com cloroplasto discoide em forma de taça espiral ou em forma de costela dependendo da espécie então se alguém quiser identificar a espécie de alga vai ter que pegar o cloroplasto lá e olhar que tipo que é a maioria dos membros possuem perenóides ao redor do cloroplasto parede celulares de celulose interna e pectina externa a reprodução é vegetativa por fragmentação ou formação de esporos e assexuada por formação de zoospos flagelados originada das células parentais via mitose pode ocorrer a reprodução sexual via isogamia os gametas masculino e feminino são morfologicamente e fisiologicamente idênticos olha isso depois lá em giminospermas você vai ver né que o óvulo é muito maior do que o prolen né então essa essa diferença já começa a surgir nas samambaias de existir um gameta feminino muito diferente do masculino mas aqui ainda eles são bastante parecidos tá embora possa ocorrer o ogamia que é o gameta feminino ser muito maior em tamanho do que o gameta masculino possuem células assimétricas quebra do núcleo na mitose fitocromos flavonoides que são os precursores químicos da cutícula então isso já tem alguma similaridade com plantas superiores isso é o que eu estava falando sobre os gametas as algas são assim masculino e feminino muito parecido quando eles começarem a ser diferentes a gente vai avançar na evolução das plantas se chegar em samambaias e gímenospermas bonitinho como estamos de tempo estourando como sempre vamos seguir aqui um pouco mais nas algas que nos interessam que são as algas que perderam o flagelo ou raramente possuem flagelo são as estreptofitas as charofitas que nos interessam pois é desse grupo e não do outro grande grupo das uvoficias e as outras algas clorofitas que surgiram aqui nesse grupo que surgiram os musgos então nós estamos aqui nesse lado aqui o lado que a gente acabou de ver é esse lado aqui tinha aquelas que eu falei que pareciam um pouco os musgos as hepáticas charofitas é o elo perdido com os musgos então são de água doce esse grupo de algas mais próximo dos musgos isso aqui a gente já vai ver o que é é o arquegônio o anterídeo nessas formas primitivas ainda na alga beleza são plantas de água doce com ramitos finos possuem anterídeo aqui e oogônio tá da reprodução sexual cirugina o protonema que é um broto e se encontra em águas saturadas com magnésio carbonato de cálcio e pouco sal não toleram muita poluição formam densos agrupamentos nas margens dos rios então ali é os ramitos os cloroplastos habitam a periferia da célula sem pirenoides e as células internodais às vezes são longas e multinucleadas que são essas células aqui isso aqui é uma imagem bem ampliada só pra localizar vocês aí então são aquelas algas que ficam na beira do rio o oogônio parece muito um vazinho e o anterídeo isso aqui está em alguma língua lá da índia tradução aqui é o oogônio então sempre que aparecer mais um vazinho é o oogônio que é a parte feminina o anterídeo lembre da antera depois em angiospermas que aqui é produzido gameta masculino que é uma espécie de espermatozoide tudo isso aqui abaixo d'água ele vai sair daqui nada e fecunda o oogônio a reprodução sexual ocorre em um grande vacúolo central com celulose em uma camada periférica gelatinosa de composição ainda desconhecida isso forma o oogônio a amido e óleo nos bulubilos que são células redondas em grupos nos nós do ramito existem essas estruturas e a presença de óleo então o oogônio que é onde vai estar lá a parte feminina é uma estrutura oval com envelope em forma espiral com filamentos verde e brilhantes o anterídeo é esférico amarelo e vermelho aqui então esse aqui é o oogônio sempre vai ter uma parte mais escura aqui que é essas partes que a gente falou em espiral filamentosas é uma estrutura oval em forma de espiral de filamentos verde e brilhantes o anterídeo é esférico amarelo avermelhado e ele se desenvolve nos ramitos primários superiores da alga o oogônio sempre acima do anterídeo e as vezes ocorre arcogamia ou seja quando ela está produzindo o oogônio ela não está produzindo anterídeo daqui vai sair o espermatozoide e aqui vai sair o óvulo então uma alga pode estar na fase de produção de óvulos e uma alga a 20 metros está na produção de anterídeo de espermatozoides aí como ela não tem a parte masculina vai nadar lá da outra alga vai chegar aqui e vai ocorrer fecundação cruzada beleza né acho que dá pra entender isso aqui está na pontinha da alga sempre as estruturas ali está a alga ela já tem uns pequenos ramitos aqui e lá estão os anterídeos mas o que mais acontece é a alga jovem chamada também de protonema se desenvolveu muito rapidamente fragmentos de nós risoides primários e surgem plantas sexualmente ativas dessas partes aqui então ela tem um plano B como eu falei agora nós vamos passar um pouco pra transição pras briófitas né já estamos quase lá eu vou deixar só esse slide falando da Escócia que é onde se supõe nessas regiões muito frias cheias de pedra próximas ao mar que talvez pelo fenômeno da evolução fato da evolução na verdade as algas marinhas tem encostado aqui nas pedras se alojado aí choveu e foram se adaptando ao longo de muitos milhares de anos as condições das pedras então se supõe que foi nas praias da Escócia que as algas saíram do mar habitaram pedras muito úmidas e lá chove muito é muito frio então não foi numa zona tropical como em Ilhéus na Bahia por exemplo tem calor de rachar em uma praia com areia que as algas conseguiram sair do mar e sobreviver na terra as condições para isso tem que ser diferentes de um lugar tropical então supõe-se que foi lá em regiões temperadas que isso ocorreu e só assim é que as algas conseguiram colonizar a terra e depois se transformar nos musgos e depois muito depois é que se imagina que elas tenham ido para as florestas junto com os fungos para formar os líquens primeiro elas viveram na praia na praia geralmente não tem floresta então esse é o elo perdido entre algas e musgos talvez na Escócia não foi com certeza na ilha do Bananal e nem na ilha de Marajó onde é muito calor não haveria as condições para uma transição satisfatória de alga para musgo então a próxima aula e essa aula foi bem mais rápida que eu imaginava a gente entra nos musgos um grande abracinho aí para vocês fiquem aí na paz tchau tchau